Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos o tão esperado e tão pedido vídeo de tour pelo meu cantinho de maquilhagem. Portanto, eu vou deixar desde já o disclaimer que sim, eu tenho muita maquilhagem, mas a maquilhagem é a minha paixão e está no centro de muitas das coisas que eu faço, por isso é que eu tenho assim tanta maquilhagem. Mas sem mais blá blá blá, vamos então começar o vídeo. Vamos então começar por aquilo que eu tenho aqui em cima do meu tocador. O meu tocador é do IKEA, assim como este móvel aqui que eu utilizo para arrumar a minha maquilhagem. Eu partilhei já isso no vídeo de room tour, mas é melhor aqui voltar a lembrar, porque eu sei que vocês podem ter essa questão. Depois, eu aqui tenho este esperado que eu costumo utilizar para maquilhar, que ele é da Primark e ele normalmente acende, só que ficou sem pilha e eu ainda não coloquei pilha nova. Portanto, ainda está assim. Depois, aqui, logo à minha frente eu tenho este acrílico que ele é do Aki. E depois aqui eu tenho basicamente os meus batons, assim um bocadinho mais fancy, por assim dizer. Tenho aqui os meus batons da MAC, Inglot. E depois tenho aqui estes batons da Makeup Revolution, que eu achei que ficaram muito giros aqui, porque eles são todos rose gold e eu adoro. Este aqui é da Kiko. Tenho aqui dois da Yves Saint Laurent. E depois aqui tenho alguns dos meus produtos preferidos e que eu mais utilizo no dia-a-dia. Tenho este Tinted Moisturizer de Nars. Tenho a base Bondi Suede da Too Faced. Tenho aqui este Primer que eu adoro da Catrice, que até apareceu no meu vídeo de favoritos de novembro. Tenho aqui alguns produtos que eu gosto de utilizar assim no dia-a-dia quando eu quero fazer uma make natural, que são estes produtinhos que só dão um brilhinho aos lábios. Isto até dá algum volume aos lábios. São produtos que eu gosto e tenho review dos dois no blog, portanto posso também deixar lá embaixo. E depois aqui tenho uma série de lápis de boca. Depois aqui eu tenho os meus copinhos do IKEA com os pincéis. Tenho pincéis da Primark, tenho pincéis da Ismine, tenho pincéis da Real Techniques. Tenho pincéis de vários sítios e portanto eu como todos aqui. E estes dois eu tenho aqui só mesmo para decorar. Eles são da H&M, já tenho isto há anos, 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 há imensos anos. Temos que eu tenho estes pincéis e eles ficam sempre aqui de decoração. Depois, vindo um bocadinho aqui para esta secção, eu tenho este pratinho, que aqui é tudo o que eu costumo utilizar na base diária de cremes, hidratantes labiais, etc. Isto aqui é o que eu deixo aqui à mão para utilizar todos os dias. A única coisa que não é de skin care é o protetor de calor que eu estou a utilizar, que é da Therese Amé. De resto, isto é tudo cremes. Tenho também este stick aqui da Techniart da L'Oreal, que é para tirar a eletricidade estática do cabelo. E aliás, eu até precisava um bocadinho hoje utilizar. Porque isto é um stick que ajuda a baixar os cabelinhos, que estão no águia. Portanto, acho que assim estou melhor. Depois, tenho aqui este vaso. Tanto o vaso como a flor são do IKEA. E a florzinha rosinha, que é para combinar com a decoração aqui do quarto. Depois, neste cantinho, eu tenho este acrílico da Muji, que eu comprei na Muji da Baixa Chiado. E depois aqui tenho algumas das minhas makers também fancy. Portanto, tudo o que é fancy eu deixo aqui em cima em disposição, porque a imagem normalmente é bonita. E então fica aqui tudo bonitinho. Eu tenho a Natural Face Palette da Too Faced. Tenho o Too Faced Hangover, tenho este mini chocolate chip da Too Faced e o iluminador também da Too Faced. Esta vela aqui, ela é da Primark. Foi a minha mãe que me deu. E, entretanto, tem aqui o preço, foi 5 euros. Ainda não tirei isto. Mas pronto. Depois aqui tenho o da Beauty. Tenho a Desert Dusk e tenho alguns batons da Uda. E aqui tenho a Sweet Peach da Too Faced. Tenho os meus glitters da Pixi e tenho este pó da Lancome. Depois aqui eu tenho este acrílico do Aki para ter os meus algodões, para me desmaquilhar e assim. Aqui tenho um difusor da Rituals, que eu adoro este cheirinho. Ele, entretanto, já está quase a acabar. E depois aqui tenho este creme da Victoria's Secret, que eu encomendei online e depois quando chegou eu não gostei assim tanto do cheiro. E então eu deixo aqui de display, porque a embalagem é bonita. Então fica aqui. Só antes de vos mostrar o que tenho dentro das gavetas, queria aqui partilhar com vocês o que tenho na prateleira de maquilhagem. Portanto, eu aqui tenho um acrílico que eu já tenho há anos, que comprei nos chineses. E portanto aqui eu coloco alguns batons que não couberam nem nos acrílicos que eu tenho dentro das gavetas, nem no acrílico que eu acabei de vos mostrar que está no tocador, em cima do tocador. E portanto eu deixo aqui o que não coube. Tenho aqui os meus Super Stay Matte Hink da Maybelline, que eu amo. Tenho aqui este batom da Too Faced, que também adoro. Apareceu no meu vídeo de batons para o inverno. Tenho aqui os de Inglot. Enfim, tenho aqui vários batons. E depois, aqui em baixo, tenho também aqui alguns batons que também não couberam. Eu tenho os batons líquidos matte da Sephora. Tenho três e eu amo. E tenho também estes NYX Lingerie, que também amo. E portanto eles ficam aqui bem à mão. E este acrílico, ele também é da oja de chineses, também tenho há anos. Portanto, aqui na gaveta, a lógica da arrumação é mais ou menos do género. Aqui começam os produtos de pele e depois, até que ao final, estão os produtos de olhos. Ou seja, pele, 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 olhos, olhos, olhos. Então, aqui, os contentores que utilizo para arrumar são de acrílico do pino doce. Isto são uns peques que bem... parece um puzzle. Estão a ver? Tem estas peças de tamanho médio, estas de tamanho pequenino, estas assim mais ao comprido. Portanto, depois vocês podem arrumar e organizar isto com o que vocês quiserem. Isto também dá para talheres e coisas de cozinha. Depois vocês utilizam como quiserem. É algo que eu não costumo ver sempre no pino doce, mas quando vejo em promoção e preciso, costumo trazer, porque dá imenso jeito para a organização. Então, eu aqui deste lado tenho, como vocês puderam perceber, bases e produtos de pele, serum, etc. Tenho aqui também as minhas esponjinhas da Real Techniques que eu amo utilizar. Depois aqui tenho os meus pós, para matificar o rosto. Aqui tenho dois produtos que eu costumo utilizar mais no verão, que é este Compact Mineral Powder, ou alguma coisa do género, da Bioderma. Tenho também este do Leal. Estes são coisas que eu utilizo mais para a praia, assim, ou se for a um sunset. Aqui tenho hidratantes labiais. Tenho este aqui que eu até fiz review e mostrei-vos no vídeo em que testei cosmética coreana. Aqui escondidinho, vocês não vão conseguir ver bem, mas tenho glosses. Tenho aqui vários glosses. É algo que eu não costumo utilizar sempre, mas de vez em quando gosto de utilizar. Aqui tenho todos os meus coletores de olheiras, ou pelo menos a maior parte deles. Aqui este acrílico é de blushes. Tenho aqui uma pele de blushes. E tenho aqui vários blushes destes assim mais pequenininhos. Este aqui eu amo, que é da Benefit. E aqui neste contentorzinho pequenino, não sei se vocês conseguem bem ver. Eu tenho também mais blushes. Tenho o Orgasm da Nars. Tenho estes que são incríveis da Kiko. Todos os blushes que eu já experimentei da Kiko, que são baked, são amazing, são fabulosos. E tenho também estes aqui do L'Oreal, que eu também adoro. Depois, esta caixinha aqui no centro são os iluminadores. Tenho aqui os meus iluminadores da Pixi. Tenho o Fenty Beauty, tenho aqui Primark, Makeup Revolution, tenho aqui várias coisas. Tenho aqui também NYX. Depois, eu aqui tenho tudo aquilo que eu utilizo para prender o cabelo quando faço a maquilhagem. Portanto, esta fitinha vocês veem várias vezes nos meus vídeos. E é o que eu costumo utilizar para prender o cabelo. E depois tenho também estes ganchinhos que dão imenso jeito para prender o cabelo. Aqui neste pequeno contentor tenho dois primers da Essence. Aqui tenho tudo o que são bronzers. Tenho aqui o Nars Laguna, tenho este aqui da IDC Color, que é incrível. E acho que até foi este que eu utilizei hoje. Eu amo este bronzer da IDC. Tenho este aqui também é da IDC. Tenho aqui Primark e Physicians Formula. É daqueles bronzers mega querido. Que, a sério, isto não dá vontade de utilizar tão fofo que é. Porque, olhem, vem assim com os corações. É muito fofo. É assim um bronzer mais para dar luz à pele. Aqui neste pequeno contentor eu tenho uma série de produtos de sobrancelhas. Tenho o Essence Make Me Brow. Tenho este aqui da Kiko que eu amo, que é o Eyebrow Fibers. Tenho aqui este mini Gimme Brow da Benefit. E, portanto, isto é assim o contentorzinho das sobrancelhas. Aqui é tudo o que é máscaras de pestanas, cola de pestanas postiças, lápis para afiar o lápis preto, gel eyeliner. E tenho aqui, assim, coisas mais de olhos, etc. Aqui é onde eu tenho as minhas pestanas postiças. Tenho estas aqui da Primark, que eu amo. Tenho estas da Wish, que eu já partilhei com vocês. Kiko, etc. E depois, aqui, eu tenho esta caixinha da Primark, onde eu guardo as minhas pestanas postiças. Eu sei que esta caixa está o caos, mas eu consigo entender-me aqui. Portanto, aqui estão todas as pestanas postiças que estão em utilização no momento. Se eu gosto de utilizar várias vezes as pestanas postiças, eu utilizo por aí, no mínimo, 5 vezes, antes de a gente estar fora. E depois, aqui, no final, eu tenho as paletas de olhos que eu mais costumo utilizar. Tenho esta aqui, Cosmic Metals, da NYX. Tenho aqui as minhas queridinhas da Too Faced. A Chocolate Bar, tanto a original como esta, eu amo. Tenho esta paleta criada por mim, da Anglot, que eu também adoro. Tenho esta Naked 3, coitadinha, foi a que utilizei hoje e ela já está assim um bocadinho gasta. Tenho a minha Naked Smokey, que eu amo. E tenho esta Total Temptation, da Magdalene, que eu tenho utilizado muito nos últimos tempos. E tenho também, aqui, este spray de limpeza de pincéis da Kiko, porque isto está imenso jeito. Quando vocês estão a fazer a maquiagem e, às vezes, precisam de um pincel que está sujo, isto aqui é uma ótima ajuda e é muito prático. Ah, e uma coisa que eu esqueci muito de referir. Todos os contentores que eu utilizo são do pincel doce, mas estes dois aqui da ponta, que são diferentes, como podem ver, têm aqui umas bolinhas. Os outros não têm bolinhas nenhumas. Este daqui eu já tenho há muitos anos da loja dos chineses. Depois, aqui no armário, eu tenho duas gavetas com maquiagem. A primeira é esta. E eu aqui tenho este acrílico do IKEA, que dá imenso jeito, porque dá para vocês terem a rumação de produtos com formatos diferentes, aqui, bem separadinho. E, portanto, eu aqui tenho, aqui neste cantinho, tenho os primers, porque é algo que eu não utilizo sempre, então, os primers, na sua grande maioria, eles ficam aqui. E tenho aqui primers de pele, de rosto. Tenho aqui sprays fixadores, mais primers de rosto e, depois, tenho aqui também alguns primers de olhos. Tenho este aqui de glitter da Essence. E tenho aqui também, por exemplo, o Duraline da Inglot, que é incrível. Ah, por acaso, isto é um produto absolutamente fantástico, porque deixa as sombras lindas de morrer. Aqui, tenho algumas coisas que nunca houveram noutros sítios. Tenho aqui as bases cushion que eu tenho, que tenho esta aqui, da Kiko. E tenho também esta da L'Oreal. Tenho também aqui um primer que eu adoro, que é o primer no Fine, em pote da Catrice, só que eu nunca vi algo, então deixei aqui. E, depois, aqui em baixo, quando se levanta isto, eu tenho mais pestanas postiças. Aqui tenho, maioritariamente, pestanas postiças individuais, porque é algo que eu também não utilizo tão recorrentemente. Então, a maquilhagem que eu, se calhar, não utilizo tão frequentemente, e que é mais para o kit de maquilhagem, assim, eu deixo aqui. Aqui, neste cantinho, eu tenho três paletas que não couberam noutros sítios. Tenho aqui a Too Faced Natural Eyes. Tenho a Nudes da Primark. E tenho esta paleta de 180 cores, que eu já tenho aí nesse tempo. Depois, aqui, como vocês podem ver, tenho lápis de olhos, sobretudo, é o que eu tenho aqui, lápis de olhos, eyeliners, coisas desse género. Aqui tenho algumas coisas mais de efeitos especiais, tenho glitters, tenho sunfalse, tenho este glitter da Urban Decay. Depois, tenho aqui tesoura para cortar as pestanas postiças, essencialmente, e tenho várias pinças, que é o que eu utilizo para colocar as pestanas postiças, e isto dá imensurado de ter aqui. Aqui, tenho mais lápis de boca. Depois, neste cantinho, eu tenho bases. Tenho aqui muitas bases que nem sequer são do meu tom, porque lá está, como eu faço maquilhagem, tenho que ter bases de tons que não são o meu. Depois, aqui tenho um acrílico, que é dos chineses já há imensos anos que eu o tenho, e que ele arruma aqui a grande maioria dos meus batons. Tenho aqui batons de Rimmel London, tenho batons da Belle, tenho batons da Primark, tenho aqui batons... Este aqui ofereceram, que ele é da Covergirl, com a Katy Perry, é muito giro. E pronto, é isso que eu tenho aqui. E depois, aqui nesta gaveta, eu desenho também este acrílico, que vocês aqui veem, que tem estas divisórias. Ele vem daqui até aqui. Ele também é do IKEA. E depois, estas caixinhas que eu aqui tenho, também são do IKEA. Portanto, eu aqui a este lado tenho as minhas paletas maiores. É aqui que eu guardo, por exemplo, esta paleta gigante da Too Faced. Também guardo esta, também é da Too Faced. Também tenho esta aqui, que é a Cabana Glamour da Benefit. Tenho aqui algumas mais pequeninas. Tenho a paleta da Shannon com a BH Cosmetics. Tenho também esta pequenina da Physicians Formula. E portanto, paletas eu arrumo aqui. E depois aqui no cantinho eu tenho mais algumas paletas. E depois aqui, nestes contentores, eu tenho glitters e pigmentos. Tenho aqui os meus pigmentos da Inglot. Tenho aqui este glitter da NYX. Tenho aqui estes brilhantes que são da Primark. Tenho aqui este glitter também é da Make Up For Ever. Mais glitter da NYX. E tenho também aqui este pigmento da Goshi, que ele é lindo. Por acaso, acho que ainda não utilizei este pigmento da Goshi em nenhum vídeo. Depois aqui eu tenho as minhas sombras compactas individuais. Tenho estas duas da L'Oreal, que eu amo de paixão. São incríveis. E depois tenho aqui Kiko Essence Sephora. Deste lado aqui eu tenho as minhas sombras em creme. E tenho esta sombra também líquida em creme da Kiko. Tenho aqui as colar-tattoo todas que eu tenho, porque eu amo. Com base de sombra, são incríveis. E tenho também esta aqui da Primark, da coleção Nudes, que eu até testei no vídeo para vocês. Aqui, neste cantinho, eu tenho uma bolsa da Benefit Pequenina. Que é quando eu quero levar alguma maquilhagem, pouca maquilhagem, ou na mala, ou de viagem, ou assim. Eu deixo aqui esta bolsinha à mão, para poder guardar lá a maquilhagem e colocar na mala. Aqui, esta caixa normalmente costuma ter ou a minha fita cola, ou alguma coisa assim que não caiba em algum sítio, ou que eu não sei onde é que vou arrumar. Eu meto aqui nesta caixa. E neste momento tenho aqui a fita cola para quando eu faço aquelas maquilhagens mais marcadas. E depois aqui tenho mais algumas paletas. Tenho aqui paletas da Sleek. Tenho esta aqui também da Makeup Revolution. E portanto, estas paletas mais pequeninas, que não couberam aqui deste lado, eu guardo aqui. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá embaixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. Se ainda não me seguem no Instagram, eu vou deixar o meu nome do utilizador aqui, para vocês poderem seguir-me por lá. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.